É só que ele acusa Ele acusa, ele julga e faz tudo ao mesmo tempo Eu acho que o Nego tá fazendo isso, tá deixando, dando corda pra ele, é, dando corda pra ele se enfocar E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ué? Tchau. 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 They got some underwater gear you could borrow as soon as you get the stuff. I'll send you the place for the me So Vamos lá. Você achou que estava ferrujado? Nossa, derrubei o copo com tiro. Olha o copo com tiro. Olha. O que eu estou fazendo? Uh, bomba. Ah, veículo? É, acho que é da antiga só. Acho que não sei se eu fiquei correndo carro ou moto. Vamos esperar, vamos esperar ele entrar. Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala 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 Ah, agora apareceu o respirador. Agora apareceu o respirador. Entra na sessão aí o respirador. Entra na sessão. 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 Não, não, não. Não tá com o helicóptero aí não né? Não quer pegar um helicóptero não pra gente já ficar na manha já? Ó, tá... É... É, tu não tem aquele helicóptero que boia não? Ó, tá vendo? Fica jogando com um nego que não tem dinheiro é foda Pede o bozo que tem dois helicópteros aí ó Tá vendo os helicópteros? Tá de que? De barco? Tá de barco? Você pega o helicóptero. O Gilberto vai entrar aqui não? Caralho Vou pegar... Vou pegar um copo de cópia aqui Eu volto Eu vou pegar um copo de cópia aqui Eu vou pegar um copo de cópia aqui Aqui Não me necessary levels Aqui E A gente ouve Aqui Eu vou pegar as duas Ah! Hahaha! Tato na verdade! Tato na verdade! oi estou aqui voltei, estou subindo, estou subindo, chegou o teu helicóptero? oi está ferre O carro está aqui em cima, bora lá. Vem Gilberto, tem uma viatura nova aqui para você pilotar para mim. É, aqui ó. Ué, é feio o carro? Vamos lá. 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 Errou não. Errou não. Errou. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não vai perceber. Jesus amado. Vamos lá. Chegar hoje lá? Vamos lá. Vamos lá. E aí tem que ser irmão. Vamos lá. Você comprou arma nova de Simaninha? E aí, para, para, para. Ah, deixa eu te falar qual que é. Carabina de serviço. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, 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 ah. Aí Gilberto, fala para ele Gilberto. Eu cortei para você jogar GTA. Ah, 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 ah. E aí, parece que o negócio foi um pouco mais fácil. Eu peguei... Peguei no mapa, nas peças. Aí você ganha ela. Aí você só vai na Morish e equipar ela. Entendeu? Essa semana tá dando alguma coisa em dobro. Essa semana não é jogo, não. Tem uns caras novos aí no jogo. Dois personagens novos, vocês viram? Eu sei que o clone aí, na inicialização do jogo, apareceu a propaganda. Deparou, não? É, a última vez que é lenta demais, entendeu? Vamos lá, bem pra trás. Vamos lá, bem pra trás. Hehehehe. Vamos lá, não. Vamos no cassino rodar o roda-roda do adiectivo. Vocês já jogaram? Então, vamos lá. Puta que pariu. Vai ganhar três carros de uma vez só. Vamos lá, vamos lá no cassino, vamos. Opa, roupa desbloqueada, novos itens na loja de roupa. Três roupas desbloqueadas. Quer chamar aí? Chama aí que a gente faz. Uma coisa de cada vez. A lua. A lua lá. A lua lá. Acho que o Gilberto tá perdido. Agora, agora ficou perdido de vez. Vamos lá, bud. Você está perdido aqui. Você precisa de algum BST? Alguém me ligou aqui, parada estranha. O cara me ligou aqui, parada estranha. Vamos rodar o roda-roda do adiectivo. O que é o problema? O que é o problema? O que é? Cabeça branca pra provar que a gente já é cascudo de GTA, entendeu? Comprei no dia em que nasceu Ah, praticamente desde os bunkers de Moamba que eu compro tudo no dia É mais fácil eu apontar os pilhos já, eu não tenho Opa, opa, olha lá, olha lá, olha lá É o carro, haha, olha lá É Bahia, ganhei o carro Bahia O passarinho me contou que temos um vencedor, parabéns Uma bela máquina, já estou brindando um champanhe O mecânico já está com as chaves, dá uma ligada pra ele Eu quero acionar o carro Ganhou? Vai, Gilberto Vai, Gilberto Falei o carro da cagada Vai, Gilberto, manda ver Vai, Gilberto Vai, Gilberto Vai, Gilberto Desculpa, mas já está com as chaves Ae, a o brechó do Gilberto Ai, calma, olha lá Tá com as chaves aqui Vamos fazer o que agora? Manda um áudio Manda um áudio Manda um áudio lá no grupo E aí o Tariu está atuando O grupo da portela E cai por isso O que tem a ver com a porra da chuva na estrada? Eu vou começar o trabalho Ei boss Cool, totalmente Deixe-me ver o que temos Vai, vai Não, faz isso não Faz isso não Ok, eu tenho um equipamento Eu tenho um equipamento No... Um... Tô... 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 Nossa, que animação, hein? E aí Oh, por favor, não explodir o caminhão Como é que ele vai parar? Oh, por favor, não explodir. Oh, por favor, não explodir. Oh, por favor, não explodir. Oh, por favor. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é do Boa Street. Vamos lá. Meio capeta. 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 The Contender Ah é aquele ali ó Né? É esse aqui que é o que tá lá na... Vamos fazer o upgrade nele O que estamos fazendo hoje? Ah é esse o... Gal... Galivater... 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 O que é essa expensão? Nossa, que bosta cara! Não ela se parece competence? Life is hard when you can have anything. Think long and hard. If you can think it, I can do it. Adalberto Cataldi Jr. Entra Egberto. But why did he get rid of it? Consegui resolver not Leo? Ficou legal assim, né? Quer dar uma voltinha? Olha! Largão aqui atrás! Olha o barulho! Eu não botei freio não. Botei só... Olha o barulho! Olha o barulho! Eu vou ver o que está acontecendo aqui e já volto aí. Demorou. Olha o barulho! 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 Está vendo? A parte traseira desse carro é grandona mano! Pode chamar. Só vou entregar o carro aqui. Eu te convidei pra cá Tchikevato, apareceu ai? Vem pra cá, Chiquelo, ele tá querendo te dar continuidade lá o teu projeto lá, né? Ah, vem pra cá, Chiquelo, vem pra cá, Chiquelo. Cara, eu vou entregar um carro aqui ainda, é o tempo de cê chegar aqui. Pô, o cara da... o cara da... o cara da internet aqui, trofou o Mully, tipo, é a mesma, é a mesma. É, exatamente. Eu falei, eu mostrei pra ele que... Já, não, o problema não é a velocidade, o problema é... Desempenho. O problema é a taxa de bits que tá muito baixa. Ajuste do motor, nível 2. Transmissão... Então... Vai lá, lateral, cor secundária. Santo Antônio, Santo Antônio na secundária. Acabamento. A borda secundária. Roda, está de tipo de roda. Off-Road, Challenger. Ó, vou entregar esse carro aqui, tio, quebra aí, a gente já... Executa. Não bate no carro não, fazendo um favor. E a gente já... Alta, está bem... Entra. Unh. Um... Um... Pastora. Um... 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 Mãe? 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 Vamos pegar esse carro Mãe? 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 Vamos lá, vamos adentrar. Já entrei, vou pegar mais coca aqui, já volto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado por assistir Ele está com um problema Lá na assinatura da gamepad dele Mas que não renovou automático Renovou automática 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 Eu mandei mensagem lá no privado Mas ele responde Música Olha o Daniel aí Vem Daniel, vem Daniel Vem Daniel, vem Daniel Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, caralho, vem Aceita logo essa porra aí Aceita a porra, caralho Isso é porque tudo entrou cinco minutos atrás Acho que o tricolor também estava aí Se não ele não responde nem no privado lá Não sei o que houve não Olha o grupo aí Ah não Ah não, de quebra É o Tzumaninho Não adianta Só mutar ele Ah não, de quebra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! A moto lá atrás, uma bola azul lá, ó. Ah, é o que é a roda? Ah, cara. O que é que ela tá? Puxa o luar? Dormiu de novo. 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 Dormiu. Dormiu de novo. 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 Apertou a direcional esquerda que ele... Ele... Ele dá o turbo. O que é isso? 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 E aí aonde 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 a Eu acho que deu um zibro aqui Entrei na garagem e até agora A mulher que não saiu e não entrou Pode fechar o jogo e abrir de novo Eu já volto aqui Eu já volto aqui Eu já volto aqui Eu já volto aqui Ok, ok, ok Então, você está pronto? Isso deve ser bem fácil Eu mantivei simples, já que vocês parecem bem simples Eu já volto aqui 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 Obrigado Eu já volto aqui Obrigado Obrigado Eu já volto aqui 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 Um minuto Eu já volto aqui 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 Iniciar. Aperta o A em cima do iniciar. Aperta o A de novo. Aperta o A de novo. Aperta o A de novo. Não é possível. Viu lá o Equador ganhando o Catar? 2x0? Acho que é a terceira Copa seguida que eu não assisti e não consegui assistir a abertura da Copa. . Obrigado. Eu posso dizer uma coisa, eu acho que o Gilberto não gostou muito não. Eu tô... eu tô... eu tô... eu tô vendo que o Gilberto não gostou muito desse negócio de ser hacker não. Eu vou botar a ordem nessa bagaça aí. Acho que sou eu que mando. Eu falei, sou eu que mando. Eu falei, sou eu que mando. Eu vou botar contra ele. Eu falo para os lugares. Eu vou botar contra as armas. Eu vou botar contra as armas. Quando isso é feito, você vai para a manhã e caipar na cadeira. Eu estou dando a carboa de supermigas com supressores. Usa eles bem. Como eu disse... Isso é um grande problema, pessoal. Não se machucar. O que é isso? 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 O que você can carry? O que você can carry? O que é isso? 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 Oi! É muito mais rápido! Agora, regroupe-se para o final. Pô, eu já saí, entendi no... O GTA Online há três dias, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o que você fez! Vamos sair daqui de novo! Ves todos nós. Isso é um policial! Toma um! Vê o seu carro perto da lalão. Você está fazendo a loja. Eu vou te fazer a melhor forma. Vou te largar você do seu número de vales como for. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O GTA não buga. Ele não buga. O que é isso? 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 A gente não tem nada. Não se acertou, só não! Não tem nada de bom atrás! Não tem nada de bom atrás de você! Você acordou daqui! Você acordou daqui de a cidade, você acordou daqui de os policiais! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?